E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, gente, mais um vídeo aí do canal Júnior BTU. E hoje, galera, nós estamos aqui estreando o nosso DJI Mini 2 Fombo Fly More. Então, vamos comigo, galera, vem aqui pra esse bolzinho aqui, a gente vai fazer um bolzinho simples aqui, só de teste do nosso droninho, né? Aqui, galera, vocês estão vendo aí, ó, esta área aí, vocês estão vendo, isso aí era de implantação de eucalipto. Faz mais ou menos uma semana que eles começaram a cortar, galera. E olha só o estrago que uma máquina só, eles estão usando apenas uma máquina, galera, pra cortar toda essa área aí de implantação de eucalipto aí. E imagina só, galera, dia e noite, 24 horas por dia. Agora já está mais tranquilo pra dormir, galera, porque já está mais longe de casa. Mas aqui, virando aqui, o asfalto onde eles estavam com a máquina aqui, rapaz, você vai, eu, o que fazer pra dormir, hein? E aí, vamos virando aqui, aqui, galera, é o bairrozinho que a gente mora aqui, né? E vamos lá, vamos fazer mais um bolzinho aqui. Uma cidade muito bonita, está crescendo pra caramba, lá o fundo, lá são bairros novos que estão crescendo. E olha aqui, galera, a gente já está quase em cima aqui, a gente vai fazer um giro aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Esse é o bairro comerciário, comerciário que é esse aqui, que é uma avenida, né? Que é a cidade de cima aqui, avenida E, e a de baixo, que chama-se avenida D. E aqui, galera, aonde vocês estão vendo aí, ó, essas faixas pintadas aí, onde está passando o caminhãozinho aí agora, é aqueles dois cobertinhos aí, aí é onde o pessoal dá aula de carro, viu, galera? O pessoal vem tirar a carta, vem fazer as aulas aí. Vamos um pouquinho mais pra frente, vamos indo, né? E aqui é o outro bairro também, chama-se comerciário, se não me engano, acho que é o comerciário 2. Opa, 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 vamos parar um pouquinho aqui, vamos subir um pouquinho, ó, os fios de alta tensão aqui, Junião. Opa, não vamos bater com o drone novo, né, galera? Já logo no começo, bater com o drone novo aí, nos fios de alta tensão aí, não dá, né? Não estou voando com a FPV, então, galera, a gente estava olhando aí pra tela do celular, tá? Eu estou fazendo o teste aí com o celular antigo ainda, o S8, tá? A tela dele está com problema, está cheio de trinca que ele caiu e agora também está começando a dar falha nos pixels dele, né? Então, tem algumas manchas na tela, alguns pontos fica difícil a gente estar observando. Ali, galera, onde vocês estão vendo ali, aquele quadradinho branco, com aquelas pintado em amarelo, branco ali, com algumas coisas pintadas em amarelo, a estação de elevação de esgoto da SAPESP, né? Uma das pessoas que eleva o esgoto aí pra central de tratamento, né, de esgoto aqui. Faz parte ainda do outro bairro, né? Aqui a gente já estava aí a uma distância de 300 metros. E aqui eu resolvi acionar nele, né, galera? Então, o retorno do home dele pra gente fazer um teste aí do retorno do home dele pra ver como que vai funcionar, tá? Então, vamos com nós aí, ele vai retornar aqui até perto de casa aqui e vamos ver aí como que vai se comportar o nosso dronezinho aí. Estou gravando algo após o voo, tá? Então, a gente está tentando narrar pra vocês o voo após o voo. Então, não fica 100% natural como se você estivesse narrando ali, num momento ali, tá? Então, mas vamos lá. A gente já está chegando aqui perto do ponto de aterrissagem dele, né? E aí, galera, eu fiquei meio, confesso que eu fiquei preocupado. Primeira vez que eu fiquei preocupando com o home desse drone. E, galera, eu não sei o porquê, se era o KP que estava alto ou o que estava acontecendo, que ele não marcou exatamente o home point dele, tá? Ele não voltou exatamente pro local de onde ele pousou. O Spark que eu tinha, eu acionava o retorno do home dele com tranquilidade, tá? Na volta e meia, a gente, às vezes, acionava só pra alguém matar a curiosidade, Então, a gente mesmo queria retornar com o retorno do home, ele acionava. E pode ver que ele errou bem feio. Ele ficou aí, mais ou menos, uma distância muito grande aí. Olha lá embaixo lá, tá vendo? Era pra ele voltar ali. Aí, agora, eu estou corrigindo sozinho, né? Eu levantei mais ele aí. E estou corrigindo aí o retorno do home dele. Tá bom, galera? E vamos ficar por aqui. E eu já volto aí com mais um videozinho aí, nessa mesma sequência pra vocês aí. Agora, um voozinho noturno pra gente ver como que é a configuração dessa câmera e desse drone num voo noturno. Beleza, galera? Fica um pouquinho aí. Fica um pouquinho. Fica um pouquinho. Fica um pouquinho.